Olá, bem-vindos ao nosso canal Animal TV. Você sabe as diferenças entre camelos e dromedários? Bom, a maioria das pessoas sabe. É o número de corcovas. Os camelos têm duas e os dromedários apenas uma corcova. Mas existem muitas outras diferenças. Então vamos ver todas as características e curiosidades sobre esses animais. Nós falamos sobre o número de corcovas de cada um deles. Mas você sabe qual é a função das corcovas? Muitas pessoas acham que eles carregam água nas corcovas. E elas funcionam como se fossem tanques. Mas isso não é verdade. A corcova de um camelídeo é uma espécie de depósito de tecido adiposo. Ou seja, de gordura. Eles usam essa gordura como reserva de energia. Até 36 quilos de gordura podem ser armazenadas em uma corcova. Assim como os cavalos, os camelídeos têm origem na América do Norte. E posteriormente migraram pelo estreito de Beringue e se espalharam pela Ásia. Os dromedários foram domesticados pelos homens primeiramente na região sul da Arábia, há 3 mil anos. E os camelos na região central da Ásia, há 2.500 anos. Mas na América do Norte eles foram extintos há pelo menos 10 mil anos. E provavelmente devido a caça praticada pelos povos nativos da época. Existem 3 espécies diferentes desses animais. Todas elas com o mesmo gênero na classificação biológica. Camelos. O dromedário, que é um animal domesticado. Não existe mais na natureza. Ele vive em diversas regiões. No Oriente Médio e Norte da África. Foi introduzido na Austrália. E hoje existe uma população de 500 mil animais vivendo nos desertos australianos. Mesmo vivendo livres, são considerados animais domésticos. Eles foram importados da Índia Britânica e do Afeganistão durante o século XIX. Para serem usados como animais de carga e transporte. Durante a colonização das regiões central e ocidental da Austrália. Depois que caminhões e outros veículos motorizados começaram a ser usados. Muitos dromedários foram soltos na natureza. E sua população cresceu rapidamente. Camelo Bactriano. Que também é um animal domesticado. Hoje vive em muitos países. Principalmente na Ásia Central e na região da antiga Bactria. Que hoje tem seu território no Afeganistão e partes do Uzbequistão e Tadjiquistão. Por isso, esses animais recebem o nome de Bactriano. E a outra espécie é o Camelo Bactriano selvagem. Que vive em pequenas áreas na China e na Mongólia. É uma espécie bastante ameaçada de extinção. Hoje existem perto de mil a mil e quatrocentos camelos Bactrianos selvagens na natureza. Até recentemente, pensava-se que eles eram descendentes dos camelos Bactrianos domesticados. Que se tornaram selvagens após serem soltos na natureza. Mas estudos genéticos mostraram que é uma espécie diferente. Que se separou da espécie que deu origem aos camelos domésticos há mais de um milhão de anos atrás. Além das diferenças genéticas, existem também diferenças físicas entre os camelos domésticos e os selvagens. O Camelo Bactriano selvagem é um pouco menor que o Camelo Bactriano doméstico. Suas corcovas também são menores e possuem formato mais cônico. Seus pelos são mais curtos e mais claros. O Camelo Bactriano selvagem pode sobreviver bebendo água salobra ou até mesmo salgada. O Camelo Bactriano doméstico não conseguiria sobreviver bebendo essa água. Os tromedários são mais preparados para suportar altas temperaturas. Em algumas regiões desérticas onde eles vivem, a temperatura pode chegar a 50 graus. Seus pelos são curtos e cobrem praticamente todo o corpo do animal. Ajudando a suportar o sol forte. Já os camelos possuem uma pelagem bem mais longa que ajuda a proteger o animal do frio intenso. Isso porque em alguns desertos a temperatura chega a muitos graus negativos durante a noite. Mas em época de calor, os pelos mais longos caem. Nascendo novamente nos períodos mais frios. A gordura acumulada nas corcovas também ajuda na proteção contra o frio. Ah, não se esqueça de deixar o seu like e divulgar esse vídeo para todos os seus amigos. Coloque o link no WhatsApp e distribua para todo mundo. Não custa nada e é muito importante para o nosso canal. Os camelos são mais adaptados para andar em terrenos montanhosos e até nevados. Suas patas são grossas e a sola tem uma importante camada de gordura bastante resistente. Por isso, ele pode andar tranquilamente em terrenos pedregosos. Os dromedários são mais resistentes em desertos de areia. Suas patas se expandem bastante ao pisar. Evitando que o animal afunde na areia do deserto. Como vimos, eles são domesticados e utilizados como animais de transporte em muitas regiões do mundo. Eu já trabalhei com dromedários em zoológicos. E são bichos bem mansos e carinhosos. Mas possuem dentes grandes e poderosos. E se forem incomodados, podem morder. Podem passar longos períodos sem beber água. O dromedário pode sobreviver bebendo água apenas uma vez a cada 10 dias. Mas quando tem oportunidade, um dromedário com sede pode beber 135 litros de água em apenas 15 minutos. Se os camelos ou dromedários forem alimentados com vegetais verdes e suculentos, podem se manter sem a necessidade de beber água. Mas com pouca água e alimentos muito secos, esses animais podem ficar desidratados e debilitados. Como eu disse, eles usam a gordura acumulada nas corcovas como energia. Mas se ficar muito tempo sem comer ou beber, as corcovas vão diminuindo de tamanho. Elas podem até se tornar flexíveis e cair para o lado do corpo do bicho. À medida que o animal se hidrata e se alimenta, a corcova retorna à sua posição vertical. Os dromedários podem alcançar entre 1,70 a 2 metros de altura. Os camelos, entre 1,80 a 2,30 metros. Já o comprimento é igual nos dois animais, ficando entre 2,25 a 3,5 metros. O peso médio de um dromedário é de 750 quilos. Já o peso médio de um camelo é de 900 quilos. Podem chegar entre 40 a 50 anos de vida. Eu também já trabalhei com camelos em zoológicos e são animais lindos, bem tranquilos. Também já andei de camelo na Turquia, numa região desértica da Capadócia. E são animais muito altos. Eu estou acostumado a andar a cavalo e camelo é bem diferente. Os dromedários podem correr a 40 quilômetros por longos períodos e podem chegar perto de 65 quilômetros por hora em distâncias curtas. Eles têm pernas mais longas que os camelos. E isso é importante para mantê-los mais longe da areia quente, que pode aquecer muito o seu corpo. A boca desses animais é bem diferente da boca de outros mamíferos. Eles possuem lábios grossos e muito resistentes, permitindo que eles mastiguem plantas com muitos espinhos que eles encontram nas regiões desérticas. Seus cílios e sobrancelhas são longas, com muitos pelos. Esses pelos ajudam a proteger os olhos dos raios solares e das tempestades de areia. Além das pálpebras, possuem uma membrana transparente que protege os olhos. Essa película, que veste o globo ocular, recebe o nome de membrana niquititante. As orelhas também têm muitos pelos, que evitam a entrada de areia. As narinas têm forma de fenda e eles podem fechá-las durante essas tempestades. Seus rins e intestinos são muito eficientes para reabsorver água. Isso faz com que sua urina seja muito espessa. As fezes também perdem pouquíssimo líquido, por isso são bem secas. Inclusive, os povos nômades dos desertos usam esterco de camelos ou dromedários para fazer fogueiras. Os dromedários machos têm um órgão em sua garganta, parecido com um grande saco inflável que ele coloca para fora de sua boca quando está no período reprodutivo. Lembra uma língua rosada e inchada. Esse órgão esquisito serve para atrair as fêmeas. Muitas pessoas me perguntam se é possível cruzar um dromedário com um camelo. E aí? Será que nascem filhotes desses dois animais? Sim, isso é possível. Mas não pense que vai nascer um animal com três corcovas. O animal híbrido pode alcançar um pouco mais de dois metros de altura quando adulto e pesar perto de 650 quilos. Dizem que ele pode transportar entre 400 a 450 quilos de carga. Existem outros animais no grupo dos camelídeos, que são os camelídeos sul-americanos. As lhamas, alpacas, vicunhas e guanacos. São bichos bem interessantes. Eles não possuem corcovas, mas produzem muita lã. São cheios de curiosidades. Mas isso é outra história para um outro vídeo. Esses camelídeos sul-americanos separaram dos camelos hidromedários há cerca de 11 milhões de anos. Apesar disso, essas espécies podem hibridizar e produzir filhotes. O nome cama é usado para o híbrido de camelo e lhama. Esse animal foi criado por cientistas, com o objetivo de verificar o parentesco entre eles. A cama tem metade do tamanho entre um camelo e uma lhama. E não tem corcovas. Possui orelhas com tamanho médio. Pernas mais longas que as das lhamas. E cascos parcialmente fendidos. E assim como a mula e o burro, que são animais gerados entre o cruzamento de jumentos e cavalos, as camas são estéreis. Ou seja, não podem gerar filhotes. A gestação das fêmeas de camelos ou de hidromedários é perto de 12 a 14 meses. Eles se tornam totalmente adultos com 7 anos de idade. Uma curiosidade bem interessante é que ter camelos ou hidromedários já foi considerado uma indicação para uma pessoa rica e poderosa. Muitas culturas árabes julgavam a riqueza de uma pessoa com base no número de hidromedários que ela possuía. Muitos povos usavam e ainda usam os camelos ou hidromedários como animal de carga ou transporte. Utilizam também seus pelos para confeccionar roupas, seu leite como alimento e até sua carne. Embora muitas populações não consideram sua carne ideal para consumo, principalmente por questões religiosas. No passado, foram usados com animais de soldados nas guerras. E dizem que eram bichos destemidos e valentes durante as batalhas. Hoje, a estimativa é que existem perto de 14 milhões desses animais no mundo todo. Sendo que 90% são de hidromedários e o restante de camelos. E é isso aí! Se você gostou desses animais incríveis, deixe seu like, seus comentários e se inscreva no canal. Ah, e também fique de olho porque todas as semanas eu vou trazer outros vídeos bem legais sobre animais para você. Tchau, até a próxima! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto